Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física Hoje estamos continuando as nossas resoluções aí do Pais 1 de 2016 Beleza galera? Então, bora continuar aqui Então, Pais 1 de 2016, Caderno Príncipe E 10 testemunhas pra gente aí Considere que em um instante T0 O motorista esteja dirigindo um automóvel com velocidade de 20 metros por segundo E veja um sinal vermelho em um cruzamento Considere ainda que o motorista leva 2 segundos para reagir E 8 segundos acionando o freio até o veículo parar completamente Beleza? Então, questão em 88 Nessa situação, assumindo essa aceleração uniforme Assinare a opção que representa o gráfico da velocidade do veículo em função do tempo Beleza galera? Então, ele quer que a gente aí Assinare o gráfico que melhor representa a situação do carro Beleza? Então, bora analisar a situação aqui pra gente Então, primeiramente, eu vou datar um gráfico de velocidade por tempo Velocidade de metro por segundo e o tempo em segundo Como a questão pediu, beleza? Então, bora começar com uma nossa análise aqui Então, o carro está a 20 metros por segundo, beleza? Então, a questão fala que o carro está andando a 20 metros por segundo Em uma velocidade constante, beleza? Até que ele chega no ponto de 2 segundos, beleza? No ponto de 2 segundos, ele começa a acionar o freio Então, ele aciona o freio até parar Tranquilo galera? O que acontece? Ele fala que quando o carro aciona o freio Ele vai demorar 8 segundos até parar Então, no momento que ele aciona o freio até o carro entrar em estado de resposta Demora 8 segundos Então, beleza? Como ele aciona o freio no tempo 2 de 2 segundos Então, ele demora 8 segundos Então, vai ficar 2 mais 8 que é igual a 10 Então, o carro vai parar completamente no tempo de 10 segundos Tranquilo galera? Então, recapitulando O carro está a 20 metros por segundo E a velocidade constante Chegou no tempo de 2 segundos Aciona os freios Porque aciona o freio até parar o carro no tempo de 10 segundos Pois, a questão fala que ele vai demorar 8 segundos Até o início da freagem Até o tempo de repouso Então, beleza? Então, por isso que no tempo de 10 segundos Beleza? Então, eu vou trazer aqui as opções aqui pra gente Então, vamos analisar as opções por opções Então, questão A Opa, no item A No item A está mostrando que o carro está em uma velocidade constante Até no tempo de 3 segundos Beleza? Então, o que acontece? Ele começa o processo de freagem até o tempo de 8 segundos Então, olha bem Tem duas opções erradas Primeiramente, ele não vai parar o carro no tempo de 8 segundos Mas assim, no tempo de 10 E outra coisa O gráfico da freagem está aparecendo uma curva E isso está errado O gráfico, quando aparece essa curva Quer dizer que a aceleração ou a freagem Não está sendo constante Beleza, galera? Então, por isso que eu aprendo essa curva Está errado A questão fala que a aceleração é constante Beleza, galera? Então, questãozinha B aí Na B, está mostrando que o carro começa com a velocidade em 20 metros por segundo Porém, a partir daí, ele já começa o processo de freagem Errado Ele só vai começar o processo de freagem no tempo de 2 segundos Beleza? Não no tempo zero Então, a questão aí já está errada Na questão C O carro está a 20 metros por segundo Na velocidade constante Chegou no tempo 2 Começa o seu processo de freagem até o tempo de 10 segundos Correta? Beleza? Então, questãozinha C aí É a nossa questãozinha aí E por que a D está errada? É bem simples A D, o carro começa com a velocidade constante De 20 metros por segundo E quando chega no tempo de 2 segundos Ele reduz a sua velocidade Ele não Ele reduz drasticamente Ele não tem a freagem Ele não começa o processo de freagem Ele simplesmente reduz a velocidade drasticamente E continua até o tempo de 10 segundos Que está errado Beleza? Então, a C aí É a nossa questão correta Beleza, galera? Então, essa aí foi a questão de hoje Se gostou Não esqueça de dar o like Beleza, galera? Se tiver aí alguma dúvida Pode deixar nos comentários Que eu estarei respondendo E não esqueça também de compartilhar aí Esse vídeo aí Para os seus amigos aí Que estão no perrengue Estando pelo página Beleza? Então, é nóis Falou Então, é nóis